Muitas vezes temos em nossas casas medicamentos sem uso, que quando nos damos conta, estão vencidos. O que fazer com eles então, já que não podem ser consumidos e nem serem colocados no lixo comum? Vamos ver agora na reportagem. Caixas e mais caixas de remédios que não podem mais ser consumidos. Destino? Lixo, certo? Certo. Mas não qualquer lixo. Medicamentos vencidos e usados têm lugar certo para serem descartados. Aqui em Novo Hamburgo, a comunidade tem como opção a própria sede da Vigilância Sanitária do município. A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, através do setor de Vigilância e Saúde, está organizada para receber os medicamentos vencidos da comunidade, da população de Novo Hamburgo. E também pode oferecer os serviços das unidades de saúde. As unidades também podem receber da sua população medicamentos que foram utilizados e que não foram consumidos totalmente ou que saíram do prazo de validade, pode ser entregue porque o município contratou uma empresa que vai dar o destino final desse medicamento que não pode ser mais utilizado. O cuidado com os medicamentos deve começar já no momento da compra. Evitar a automedicação e comprar somente o que foi prescrito pelo médico são atitudes importantes que evitam o desperdício. Então é importante que tu não faça uso de medicamentos sem uma correta avaliação clínica para que depois tu não tenha medicamentos sem uso e que tu tenha que dar um destino e desprezá-los. Farmácias também são pontos de acúmulo deste tipo de material, mas os próprios estabelecimentos precisam se responsabilizar pelo destino correto dos resíduos no lixo. Aqui na farmácia a gente gera três tipos de resíduos. A gente gera os resíduos da manipulação, também produtos vencidos, os medicamentos em si, propriamente ditos, os industrializados vencidos e a gente ainda tem os rejeitos da aplicação de injetáveis. Todos esses três resíduos são recolhidos por uma empresa terceirizada, que nós temos um contrato firmado com eles, que nos permite enviar um número X de litros ou quilos desses resíduos. É importante estar sempre atento à data de validade dos medicamentos e descartá-los da maneira correta, evitando contaminação e danos ao meio ambiente.